Uou! Hailey tem uma super pizza! Queijo e pepperoni, clássico! E pra Loli? Ora, ela tem algo especial! Pizza doce de chocolate! A sobremesa perfeita! E as meninas começam a discutir. A minha é melhor! Hailey super prefere a sua! Parece que isso inspira a Loli a apimentar as coisas. Ela vai adicionar chocolate doce à mistura! Quem tem a melhor pizza agora, hein, Hailey? Olha só, Rosinha! Você tem que subir o nível! Sem problemas! Molho de tomate ao resgate! Tão saboroso! Ai, cara! Parece que temos um empate! De novo! Ai, cara! Essas duas vão ficar o dia todo nisso, né? As duas pizzas são super duper delícias! Meninas! A minha é melhor! Não! O que foi, Rosinha? Máscaras faciais de pizza? Parece que a Reis decidiu relaxar um pouco! Ahn... A saliva do cão tá incluída na receita? Acho que não! Bom garoto! Quer um pedaço, amigo? Olá, Saminho! Oh, ele não é o alfibiozinho mais fofo que você já viu! Um único sapinho de chocolate pequenininho! Tá bem! E não, senhorita Lowe's! A Reis não tá planejando dividir! Ok, insetinho! Eu escolho você! Vamos dar pra Reis uma pequena ação insetosa! Ei, você! Cai fora daqui! Ups! Bem pensado, Lowe! Esse sapo já era! Sem problemas! Lowe quer brincar com fogo? Então vamos brincar! Onde você pegou um sapo de verdade, Hailey? Temos uma surpresa pra você! Pera um pouco! Ela não vai dar uma mordida! Ela vai beijar! Ush! Tchau, tchau, sapo! Olá, lindo príncipe encantado! Minha nossa! É exatamente como nas histórias! Ei, você perdeu o fim! Oh, cara! Vamos mandar ver nessas super-refeições! Normal pra Reis! Boa! E um de chocolate pra Lowe! Tão da hora! As meninas começam com batatas fritas! Ótima escolha! Ai, tão gostoso! Essas duas não se cansam! Chocolate? Real? Não importa, desde que seja gostoso! Prontinho! O que vem agora? Ah, sim! Hora do hambúrguer, baby! Combine com shakes e refris pra chegar na combinação perfeita de sabores! Saúde, meninas! Tão bom! Fico feliz que tão felizes! Mas qual é desse controle? Não deve ser nada! O que você tá pensando, Lowe? Dá uma olhada! Ah, sim! Totalmente... Comestível? Lowe! Não! Hora que reviravolta! Lowe é um sim! E agora o controle da Hailey tem uma utilidade! Mexe ela pra lá e pra cá! Isso são... Ovos cru? Ai, minha nossa! Pobre Lowe! Você não é muito boa nesse jogo, Rosinha! O amor é o quê? Chocolate é o quê? Vamos resolver esse enigma rápido! Tô faminta! Uh! Ah! O amor é... Chiclete gostoso! Esse é definitivamente o caminho pro meu coração! Ha! Hum! Ah! E olha! Carrie tem um príncipe! Ei, bonitão! Espera! Ele é maravilhoso! Leve-me para o seu castelo! Kate tá com inveja! Onde tá o seu cavaleiro de armadura brilhante? Hum! Delícia de chocolate! Depois de algumas mordidas no chocolate... Saca só! Ah! Ele não é um príncipe encantado, com certeza! Hã? O que você acha, lindona? Foi mal, cara! Acho que você não faz o tipo dela! Poxa vida! Eu sou fácil de agradar! Eu vejo doces, eu gosto! Arco-íris chicletoso pra Kate! Precisa de ajuda com isso? Um gelado de chocolate! Hum! Essa casquinha parece muito boa! Mas só tem um problema! Acho que você vai precisar de uma colher maior pra esvaziar esse pote! Ou uma super cobertura! Skittles, conheço sorvete! Acho que você vai se encaixar direitinho! Perfeito! Aproveite esse super doce! É melhor começar as colheradas! Por mais bonito que seja, com certeza é melequento! Como podemos comer isso? Hã? Dê adeus a essa colher! Kate! Carrie não tem ideia do que tá acontecendo ao lado! Ha! E sim! Parece muito bom! Ah não! Sem mãos! Carrie é inteligente demais! Ela derrete um pouco e agora... Vamos resgatar nossa amiga! Kate! Estamos chegando! Ah, ok! Bem-vinda de volta! Ahn... Ups! Piu! Oh, Kate! Hora dos erros de gravação! Espero que tenham gostado desse episódio hilário tanto quanto eu! Novos episódios saem o tempo todo, então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Você sabe que não quer perder nada! Ok, pessoal, até a próxima! Você tem minha atenção! Ha! Hum! Tão gostoso! Mais, mais, mais! Agora, Kate! Olha só esse docinho bonitinho! Você não viu nada ainda! Pronta? Uau! BAM! Coroa de chocolate! Perfeita pra rainha do chocolate! Kate, é a sua vez! Veja o que você pode estourar! E lá vai ela! Essa vai ficar pra história! Primeiro passo... Mega, mega bolha! Vamos, amiga! Só precisa... Segundo passo... Cabelo? Ah, não! Isso vai acabar bem? Fique ligado! Mais bolhas! Muahaha! Tantas cores! Uh, sim! Carrie vai ver agora! Você não curtiu isso, não? Hasta la vista, princesa de chocolate! Você tem uma passagem só de ida para... Ah, onde quer que o vento te leve? Espera! Temos que capturar esse momento! Selfie! O cabelo de balão da Carrie tá ganhando likes até não dar mais! E Kate não vai aceitar isso! Devolve esses balões! Ih! Oh, espera! Você não quer... Ah, não! Ah! Hã? Parece que fomos longe demais! Abortar a missão! Estilo bolha acidental? Da hora! Vamos viralizar adoidado! Guloseimas! Um diz... Chocolate é! Agora o que é isso? Guloseimas deliciosas! Um saco gigante pra senhorita Tracy! Maravilha! Isso vai durar pra todos sempre! Kate não teve muita sorte! E a Carrie... Bem, poderia ser pior! Hum! Vamos mandar ver? Acho que vamos! Vai em frente! Hum! Ah! Gummy gigante! Isso é realmente algo especial, amiga! Hum! Sabor cereja! Kate! Não fique triste! Eles com certeza são Minnie! Hum! Mas caras são gostosos! Ah, quer saber? Não! Tracy tem dois! Não só um! Dois ursos gigantes! É isso aí! Senhor urso! Ele tá aqui pra recuperar seus primos de goma! Corre! Bem, isso foi fácil! Hahaha! Agora vamos trabalhar nesses primos! Hahaha! Cookies! Caramba, Kate! Eu mal te vi aí atrás! Vamos explorar essa bela obra de arte! Carrie empilhou esses bebezinhos! Mas olha só! Eles caem! Que droga! Tracy vai ter mais sorte? Vamos ver! Aham! Vai com calma agora! E só mais um pra completar a pilha! Feito! Oh, não! Ah, cara! Tem pra você, Kate! Empilha, empilha, empilha! Até o céu! Uou! Ela conseguiu! Você me surpreende! Quer dizer, que baita equilíbrio! Você vai tentar colocar mais um? Você vai precisar de uma cadeira! Ela consegue! Surpreendente! Para o céu! Ah! Ah! Kate! Prazer em ter te conhecido! Ah, aí tá você! Como foi o seu voo? Você tá bem? Ai, aí tá! Pesta da Nutella! Maravilha, hein! Pasta de chocolate! Todas as meninas têm o mesmo tamanho! Tracy! Uma bela torre de waffles! Essas cores do arco-íris são uma explosão! Ah! Pasta de chocolate pra princesa Kate! Yum! Sua vez, Carrie! Vamos ver! Eww! Acho que seria útil pegar aqueles livros de feitiços de novo, né? Ninguém pode mergulhar isso no chocolate! Ok, Tracy! Mãos à obra! Temos uma torre de waffles pra decorar! Ah, cara! Maravilhosamente bom! Empilhe agora! Construa essa torre! Só mais algumas! Hum! Incrivelmente bom! E pronto! Kate, aprova! É hora de trabalhar nesse chocolate! Ai, sim! Uma combinação perfeita de chocolate branco e escuro! De salivar! Ela começa a construir suas próprias camadas! Perfeito! Tanto açúcar! Acho que a Tracy nem curtiu! Agora, Carrie, o que faremos com você? Hum... Bingo, bingo, bongo! Carrie mergulha seus vegetais na pasta! Parece doce! E esse é exatamente o ponto! Estamos brincando, amiga! Ei! Queria experimentar minhas guloseimas de chocolate? Só se for pra trocar! Funcionou! Carrie ganhou as duas guloseimas em troca de... Ih... Brocochoque! Mandou bem! Hum... Tão... Tão bom! Uau! Experimentem o doce! Não posso esperar pra ver a cara delas! Ewee! Isso é completamente horrível! Absolutamente repulsivo! Ai, Carrie! Isso é demais! Vamos sair daqui! Ei! Amiga! Pessoal! Saca só a torre da Hailey! Estou pronta pra essa escalada! Ha! Espera! Olha! Só três barras de chocolate? Isso não vai rolar! Na dúvida, coma! Hum... Hum... Só de olhar pra essas garotas já me dá fome! Hum... 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 Amina! Agora é uma boa hora de ter alguma ideia! Ligar o motor! Ok, eu paro! Lá vai o chocolate! Quer saber o que ela tá fazendo? Bolas de chocolate! Isso! E agora para o grande finale! Um jogo de sinuca? Eu tô dentro! Prepare seus tacos! O alvo? A torre da Hailey! Caça bem um! O que é que eles falam? Não tenha medo! Hailey vai revidar rapidinho! Doce de menta gelado! Amina, você não tem ideia no que você tá se metendo! Gelado! Hum... Lição apreendida! Olha só essas melancias! Ai, melanciasitas! Vamos falar de doces! Uh, cara! Hailey tem os gummies! Nina! É feita de chocolate? Eu preciso saber onde crescem essas coisas! E lembre-se! Dessa vez, você realmente pode comer a parte verde! Incrível! Feito! A mina! Tá com inveja da Hailey? A mina pega um balão e algumas aquarelas! Vamos ver o que essa garota tá planejando, ok? Sim! Vamos deixar a criatividade fluir! Mega melancia! Reios! Quer trocar? Sim! Ideia? Elásticos! Já viu esse truque antes? Imagino como vai rolar! Já que essa melancia não é melancia! Ha! Pegue sua pipoca! Lá vem! Ha! Surpre-e! Ih! Sinto muito, Rosinha! Claramente um vencedor aqui, hein? E não é a Tracy! Ah, cara! Kate teve tanta sorte! Ela começa a empilhar seus doces! Ah, sim! Hora de comer! Uh-lá-lá! Sinto muito, Tê! Você não pode dar uma mordida! Sacanagem! Agora é pra valer! Pimenta malagueta, você vai nos ajudar aqui! Cubra com chocolate! Sim, sua espertona! Elas parecem meio... deliciosas! Ela coloca as pimentas na frente da Kate! Ela vai pegar? Uh! Ela pegou! Preparados? Chomp! Ah! Gah! Fogo! Mas a Kate aguenta! Isso significa que a Tracy também, certo? Certo? Não! Todo mundo! Evacuar! Gah! E o chocolate virou história! Que saco! Kate, você é... super-humana ou algo assim? Ponte de chocolate? Ponto! As guloseimas da Tracy parecem espetaculares! Ela escolhe a frutinha! Combinação perfeita de doces! Hum! Olho! Esse lanche é uma doce surpresa! Continua! Você é meu, Gummy! Ha! Ele também é legal! Aproveite, Tracy! Kate, vai você! Abre! Ah! Um único pacote de palitos já cobertos com chocolate! Devidamente equipada! Quê? A professora Kate tem seu PHD em chocolate molecular! Não acredita em mim? Apenas observe! Aham! Agora vai com calma! Esse é um processo muito delicado! Volto logo! Tá quase pronto! O que a Kate fez? Um pirulito de chocolate! Uau! O docinho mais perfeito pra esse dia quente de verão! Faça mais um pouco! Sem problemas! Kate tem o seu equipamento de ciências! E não, Tracy! Você não pode comer nada! Hum! Tracy adiciona sua própria pequena mistura ao chocolate! Vamos ver o que acontece! Quê? Quem ama, divide! E se você não concorda, bem, veja você mesma! Oh, cara! Um minuto de silêncio! E um copo de leite pra Julie, por favor! Ela vai precisar! O mesmo pra Val! Iiiiih! Essas são as pimentas mais picantes do mercado! Caraca! Boa sorte, meninas! Isso não vai ser divertido, né? Sejam valentes! Sejam valentes! Minha nossa! Hã? A Julie gostou? Val, o que tá acontecendo? Hã? Parece que essas papilas gustativas não conseguiram registrar os níveis de picança no início! Você deu a Dani um momento que ele nunca vai esquecer! Obrigada por fazer pipoca pro nosso amigo! É a vez da Val! Ok! Vamos fatiar e dividir! Aham! Oh! É bolo de chocolate! Uh! Ai, nossa! Quente! Julie, olha! Sua boca tá pegando fago! Ajuda! Ajuda! Ah! A Val aceita isso! Qualquer coisa por um doce alívio! Ah! Meninas! Ajuda! Nossa senhora! Que grande estranho! Desculpa! Você tá bem? Obrigada, esquadrão de bombeiros! Ah, cara! Cara! Pilha gigante de doces! E só um pra Val? Ai, não é justo! Ah, bem! Pelo menos a Julie vai ter o melhor momento da sua vida! Ah! Ah! É melhor você saborear isso! Julie provoca nossa pobre Val! Hum! Deve ter algo que possamos fazer! Pensa! Bingo! Sim! Uma tigela? Isso vai ser interessante! Val pega um óleo! Agora esmague tudo! Agora esmague tudo! Temos a nossa terra! O que vem a seguir? A semente de chocolate! Cresça alto e forte, garotinha! Tão fofa! Mas vai funcionar! Bem, talvez se regarmos com chocolate! Tudo o que resta é esperar! Mágica! Tá crescendo! Eu não posso acreditar nos meus olhos! É uma fonte de chocolate! Chocolate ilimitado? Aí sim, hein! Você é uma gênia, Valerie! Ai, tão gostoso! Julie daria qualquer coisa por um pouco! Nananina não! Nadinha pra você! Tá bom! Isso não vai impedir a Julie, sabe? Madeira! Ah, cara! O que a Julie tá planejando? Sei lá! Mas é melhor não incomodar ela! Ah, cara! Val, não tô achando uma boa ideia! Pega martelo! Coi! Quebra! Ah! Senhor Choque? Oh, por quê? Ele era tão jovem! Julie? Mais guloseimas! Isso, isso! Pode vir! Uau! Melanícia! Isso é enorme! E pra Stacy, temos a versão de chocolate! Isso aí, bebê! Vamos abrir! Vamos, vamos! Ah, eu posso esperar pra ver o que tem dentro! Isso! Arco-íris! Dentro tá um bolo de arco-íris! Ah, isso é muito melhor do que qualquer um poderia imaginar! Eu quero uma mordida! Vai nessa, Stacy! Ah, cara! Fantastique! Mas, por favor! Stacy nunca teve um docinho tão especial! Val tem uma ideia! Seringa doce! Cores incluídas! Ela injeta sabor na melancia! Isso vai ser épico! E pronto! Ok, cientista maluca! Vamos fatiar essa melancia! Uou! Aquele soro mágico fez doces! Val, você é uma gênia! Desfrute das suas delícias coloridas! Ah, sim! Viu, Stacy? Nós também vamos provar o arco-íris! Tão incrivelmente legal! Oh, yeah! Continua assim! Stacy gostou do que viu! Vai nessa, Stacy! Hum! Muito pra todo mundo! Tudo fica bem quando termina bem! Toca aqui! Abram! Cachorros quentes de chocolate, compras de verdade! Yum, yum! Espero que você tenha pães e ketchup! Ah! Ou não! Sinto muito, Hailey! Não tem muita coisa pra preparar esses bonitões aí? Ah, mina! Dá uma mordida! Sem chance! Ela tá fazendo um banquete de chocolate só pra ela! Corta, corta, corta tudo! E agora? É hora de uma super refeição! Tem todos os seus principais grupos de alimentos! Chocolate, pão e caramelo! Ulalá! Ah, o sanduíche mais gostoso tipo da história! Aproveite, mina! Isso dá uma ideia pra Hailey! Um pacote de doces vazio e... Essas gluceimas! Vistam suas fantasias, pessoal! Perfeito! Ei, mina! Quer experimentar alguns dos doces da Hailey? Oh, sim! Ela vai até trocar por isso! É um prazer fazer negócios com você! A mina mal pode esperar pra começar! Quando ela percebe... Como você pode! E adivinhe onde esses cachorrinhos vão parar? Nas mãos de uma chefe de renome mundial! Ela começa a cortar, cortar, cortar! Essa é a receita mais intensa que eu já vi! Voilá! Os sanduíches mais lindos de todos os tempos! Saindo! Jantar instantâneo ao seu serviço! Aposto que a Hailey tá se arrependendo de todas as decisões da sua vida agora mesmo! Lacas! Ovo real versus ovo de chocolate! Aqui vamos nós! Mas isso não é tudo! A primeira a quebrar ganha o prêmio! Vai, vai, vai! Vocês não querem perder esse bolo enorme! Hailey, você consegue levar essa! Quebra! É a vez da mina! Chocolate! Esmagar! Saco! Isso aí nem se mexe! Mas talvez depois que a mina der uma bombada nessas armas... Caraca, amiga! Esses ovos não têm chance! Ha ha! Olha! A Mel tava só tentando almoçar! Ei! Ok! Mina ou Hulk? É hora do verdadeiro teste! Esmaga! Ainda sem sorte com o chocolate? Tá bom! Vamos com o plano B! Bam! Yay! Bombom de ferro pro resgate! Podemos vencer a Reus nesse ritmo! A competição tá acirrada! E parece que Mina é a nossa vencedora! Parabéns, senhorita Fortinha! O bolo é seu! É hora de mandar ver! Preparar! Apontar! Espera, Mina! Vale a pena dar à Hailey um banho de bolinho! Ha 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 ha! Ah! Vai, vai! Fast food de chocolate versus real! Esse é bom! Vamos comer! Uh! A Mina tá com tanta inveja da Hailey! É a primeira vez que fico chateada com a de chocolate! Eu entendo! Quer dizer, isso é um mega lanche do BTS! Continue sonhando, amiga! A Mina é a maior fã deles! Você tem que deixar ela dar uma mordida! Nananina, não! Tudo pra Hailey! Não se a Mina puder evitar! Nem mesmo um por favorzinho vai funcionar! Plano B! E quanto ao método por favorzinho ao quadrado! Talvez, se a gente irritar ela o suficiente, vai dar certo! Ah, acho que você pode conseguir desse jeito! Não! Nossa senhora amiga! Já sei! Oh, a Mina! Olá! É você mesmo? Ah! Boa! Agora podemos comer em paz! Aproveite, Rosinha! Tá na hora! Bolsa de chocolate! Nossa! Kate achou o ouro! Isso tá deliciosamente na moda! Uma bolsa de marca novinha em folha? Vocês senhoritas têm tanta sorte! Hã? Tem algo dentro! Abra! Doces! Super mega da hora! E olha! Todos os tipos de maquiagem! O bônus? Tudo de chocolate! Uau! Isso com certeza chamou a atenção da Val! Que inveja! Ei, eu também ficaria! Val, por que você não dá uma olhada na sua bolsa? Talvez tenha alguma coisinha te esperando! Ah! Ah! Você tem algumas surpresas também! Mas... Nada disso é feito de chocolate gostoso? Val, olha no espelho! Sua birra fez você... Brilhante! Da hora! Ah! Sua birra fez você... Chocolatada! O que você achou que ia acontecer? Ai, Kate! Uuuh, baby! Vamos fazer algumas guloseimas! Lowly? Farinha? Água? Urgh! Betty, o que você tem aí? Tô gostando da cara desses docinhos! Hum! Lowly, você pode pegar... Eita! A Betty não tá planejando dividir! Que rude! Urgh! Lowly, o que nós fazemos? Vamos fazer algo gostoso nem que seja a última coisa que fazemos! Nossa! Que menina determinada! E eu acredito nela! Adicione seus sabores coloridos! Perfeito! Quase lá! Biam! Olha essa linda cor verde! Fofinho e lindinho! Ufa! Essa preparação tá um negócio sério! Mas acho que podemos colocar esse bonitão em forma! Biam! Bum! Pou! B, olha! Doideira! Hum! Hahaha! Lowly? Bem-vindos à Cozinha Assustadora! No menu de hoje... Cérebro! Hã? Ah! Boas notícias! Matéria cerebral conquistada! Más notícias! Temos um zumbi atrás de nós! Hahaha! Quase conseguiu! Boa! É hora de dar pra B! Troca! Ai, cara! Uma mordida é o suficiente pra Bete perceber que isso não é um bolo comum! Não acredito! Uh! Ah! Ah! Bete? Ah! Sinto muito incômodo! Ah! 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 Cê tá brincando! Doces e bolo? E pra Lowly? Bem, bolachas e bolo também não são um mau negócio! E parece que a Bete também quer! Não! Sem cookies pra você! Acho que vamos ter que nos limitar aos doces! Pegue aqueles gostosões de arco-íris aí! Hum! Hum! Nada mal! Nada mal! Olha! Nossa amiga fez uma caveira! A Lowly adorou! Que tal completar ele? Sim! Okidoki! As meninas montam esse caroçudo! E então algo inesperado acontece! Uou! Uma caveira de verdade? De jeito nenhum! Hum! Hahahaha! Iiii! Uaah! Ha! Feliz Halloween! Agora, sobre esse bolo... Oh, caveira! Gosta de doces? Caveira formiguinha? Ha! Garotas prontas! Garotas prontas? Comecem! Lowly! Que delícia! Definitivamente vou deixar todos os caras e monstros com inveja! A Betty pode comer um pedaço? Não, Betty! Você não pode dar uma mordida! Lowly começa sua decoração! Tá com uma cara ótima! Iiii! Dá uma mordida! Isso é o que eu chamo de gostoso! Ah! Uh! Betty! O que vamos fazer aqui? Isso é interessante! Coloque tudo no prato! E agora... Chocolate! Hum! Eu acho que isso vai ser ótimo! Teia de chocolate! Que ideia da hora! Graças à teia de chocolate, a Betty se tornou uma aranha! Mas a Lowly não tá impressionada! Até que a aranha pega a sua comida! Como eu estava dizendo, muito da hora! Oh sim! Lowly recebeu o tratamento de teias! Tudo bem, moças! Abram! Vamos lá! Urso de goma gigante! Agora a gente tá se entendendo! Tão achocolatado! Mal posso esperar pra descobrir qual é o sabor! O da Val tá bom! Delicioso! Ei! De onde veio esse waffle gostoso? Ah! E um ralador! Da hora demais! Plascas de chocolate em waffles saborosos! Que delícia! Ótima ideia, Stace! Isso parece incrível! Agora conta pra gente como tá! Tô ficando com água na boca! Val pede pra usar o seu ralador! Ela tem um plano próprio! Olha! Pequenos ursinhos caem no waffle da Val! Raspas de goma! Não é um toque nada mal pra qualquer sobremesa! Parece ótimo, mocinha! Continua assim! Muitos sabores! Iiiiick! Agora é pro teste de sabor! Esses waffles de sobremesa tão realmente me fazendo querer um café da manhã chique assim! Delicioso! Vai nessa, Val! Val, dá o seu selo de aprovação! Vocês duas são realmente criativas! Mas agora é hora de ter um simples ursinho de chocolate! Eu gosto da cara disso! Dá uma olhada nessa fonte de chocolate! Uma cachoeira de doçura! Ah, sim! Mas o que mergulhar nisso aí? Com certeza alguns morangos! Talvez doces? Uh, já saquei! E enviar... Donuts! Agora estamos abalando! Pirulito de melancia! Ai, meu amigo! Algo mais? Um sapato? Tá bom então! Que belas escolhas temos aqui! Não seja tímida! Manda ver na melancia! Ela tá indo com tudo! Ah, sim! Incrivelmente bom! Prontinho! Maravilhoso! Bem, dá uma mordidinha! Tão fresco! Hum! Val, não! Você não pode comer nenhuma das guloseimas da Stacey! Desculpe, senhorita! Santa delícia! Isso parece incrível! E cara, eu me sinto mal pela Valerie só poder assistir! Val tá perdendo a cabeça aqui! Aham! Não seja tão arrogante, Stace! Val teve uma ideia! Um sapato de chocolate com certeza é uma boa! Ah, sim! Tão delícia! E quando ela tá prestes a morder... Preparar... Apontar... Peixe! Isso mesmo! Val baixou o app! Peixes de chocolate cru! Não, não, não! Ah, Stacey! Ah, Val! Você pegou ela direito! O que tem aí dentro, meninas? Isso, bebê! Guloseimas de Nutella! Olha a consistência cremosa! Simplesmente delicioso! Val cai matando! Uh, sem palavras! Stacey, o que você tá pensando? Do nada, ela abre uma mini geladeira! E vai pra dentro, coisinha deliciosa! Legal! Agora esperamos! Vai valer a pena! Quase pronto! Que tal agora? Isso mesmo! Sorvete de chocolate de avelã! O sonho de qualquer pessoa! Val concorda com isso! Hum, numa casquinha de bolo? Uh, você pode me fazer um desses! Isso parece maravilhoso! Ai, experimenta! Precisa de algo extra! Tipo um pouco mais de pasta de chocolate! Obrigada, Val! Avelã com chocolate duplo? Sim! Assim tá mais do meu jeito! Tão bom! Oh-oh! Val tá pronta pra entrar na festa! Me dá isso! Não vamos precisar dessa coisinha! Ah, sim, bebê! Super tamanho pra uma guloseima super saborosa! Hum! Ah, cara! Isso bota o da Stacey no chinelo! Ah, bem! Obrigada pela ideia, amiga! É melhor você aproveitar sua comidinha! Uou! Abacaxi de chocolate! E pra... Mel? Uma melancia de verdade? Nossa, que sacanagem! Pelo menos a Jessie deu bem! Hum, hum, hum! Tão super blaster gostoso! Dá uma mordida! Não vai machucar ninguém! Tão bom! Tão achocolatado! Ela desmonta tudo! Iiiiih! Nom, nom, nom! Jess tá se divertindo demais agora! A Mel por outro lado! Já viu dias melhores! Ideia! Ideia! O quê? Mel! O que você tá fazendo? Hum! Jess, olha! Um doce de chocolate gigante! Uh-oh! Acho que sei o que vai acontecer! Mel oferece uma troca! E claro, Jess daria qualquer coisa por aquela guloseima gigante! Ah, cara! Mel, você realmente disfarçou bem essa melancia! Prontas pra isso? Morde! Oh! Meu dente! Ai, minha nossa! A Mel pretende pagar a consulta do dentista? Jess! Você tá... Você tá bem? Ai, obrigada pela melancia! Cupcakes! E... O que é isso, Mel? Parece que Jess é vencedor aqui! Poxa, você é uma surtuda mesmo! Aproveite seus docinhos! Hum... É meu! Ok, Mel! Nem tudo tá perdido! Ainda temos um chocolate delicioso aqui! Ah! Isso quer comer bem! Mas, obviamente, não tão bem quanto a Jess! Ok! Saca sua amiga! Quê? Ela acabou de fazer a xícara perfeita do zero? Mel, você é muito talentosa! Encha com chantilly! O melhor café com leite da história! Só chocolate, chantilly, granulado... E absolutamente nada de café! Tão bom! Jess, eu diria que a Mel Bel te deu um baile nessa! E sabe de uma coisa? Isso não é tudo! Espere um pouco! Uma tigela! Adicione frutas! Minha nossa! Minhoquinhas gummy também? Ah! Eu tô vendida já! Melhor salada que eu já vi! Aproveite, Mel! Uh! Jess tá implorando pra Mel fazer algo gostoso pra ela também! Isso vai custar ela uma bela grana! Mel, acho que podemos arranjar alguma coisa, né não? Wink, wink! Tudo que a Jess precisa fazer é fechar os olhos! Isso vai ser bom! Ah, não! É! Bem, eu acho que vocês já conhecem esse velho truque! Tchee! Tão saboroso! Aaaaah! Te peguei! Ha-ha-ha! Abre um logo! Oi! Aranha! Rio! Alarme falso! Essa bonitinha é feita de chocolate! Crunch! Ah! Ah, não! Não! Um desafio é um desafio! Val? Val! Quem é essa coisinha fofinha? Muah! Aprendemos algo novo sobre a Val hoje! Ela é destemida! Senhoritas! Senhoritas! Olha isso! Aaaaah! E é isso! Roube qualquer guloseima que desejar com esse truque simples! Ai, 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 ai! Menino aranha! Maravilha! O trabalho em equipe faz sonhos se realizarem! Muito bem, senhoritas! Obrigada, senhor aracnídeo! Aproveitem! Abra-te, sésamo! Olá! Grana, grana, grana! Uau! Jay! Uh! Chocolate gostoso! Perfeito! Mas não tão bom quanto um prato cheio de dinheiro! Pense no que você poderia comprar com isso! Uh! A vida deve ser boa quando você tá podendo, né? O que a Mel pediu? Tá aqui! Ai, cara! Pizza por via aérea? E não, Jess! Você não pode comer! Vamos subir o nível! Farra do chocolate! Ok, sim! Pizza, pizza! Agora o lanchinho da Jess é o mais da hora que eu já vi! Mas o docinho da Mel tá logo ali em segundo lugar! Obrigada, correio aéreo! Aproveitem, senhoritas! Parece incrível! Ah, corta! Pedaço de frutas vermelhas primeiro? Massa demais! Hum! Uh! Uau! Você quer trocar? Claro! Aqui tá uma fatia! Mel se prepara pra troca, adicionando um queijo super pegajoso! Ai, céus! Okidoki! Vamos nessa! Troca! Isso pode não acabar muito bem! Mel, aproveite! Festa do marshmallow! Jess! Ai, cara! Que? Para! Vai explodir! Uau! 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 Hum! Qual é a boa? Mel? Aham! Aí tá você! Não consegui te ver atrás daqueles doces banhados a ouro! Caraca! Tadinha da Jess! Mini MMzinhos realmente não são divertidos! Ah, bem! Ainda assim vai ser gostoso! Mel! Uau! Meus olhos! Meus olhos! Meus dentes! Meus dentes! Ok, ideia! Esses bonitinhos são difíceis de comer! Mas fáceis de transformar em um milhão de pequeninas guloseimas! Mini delicinhas! Ah! Uh! Uh! A Jess pode comer um pouco? Não? É bom! Tubos pop não falem comigo agora! Conecte eles! Okidoki! Mais, mais! Uh! Baby! É hora de arrasar! Zup, zup! Eles são todos meus! Bom demais! Parece que a Mel percebeu o nosso truque! E ela conecta o seu próprio tubo pop! E agora? Jess com certeza vai ter um baita surto! E o peixe desse menino, bem... Hum... Vai dar uma voltinha na barriga da Jess! Agora isso não é algo que você ouve todos os dias! Sinto muito, amigão! Aqui tá o seu... Ah! Amigo! Melecado! Que vergonha! Sinto muito, peixinho! Hum! Uar! Abram! Vamos! Chocou o urso! Da hora demais! Hum! Pra Kate... Ah! Um monte de pequenininhos! Ah bem! Ainda é gostoso! Mas não se compara ao ursinho gigante da Val! Aproveite, senhorita! Crocante! Sem problemas! Kate tem um plano! Aquece esses gummies! Você conseguiu! Perfeito! Aumente o aquecimento! Não se preocupe, queremos que derretam! Quase lá! Prontos pra etapa final! Despeje a gosma! Bem desse jeito! Uma garrafa de mel funciona perfeitamente! Com muito cuidado... Você não quer derramar... Demais! Agora agite! Mais o quê? Contemple! Maravilha de ursinho geleia de mel! Kate! Que gênia! Val tá pronta pra desmontar o ursinho e fazer o mesmo! Derreta esse bebê! Vamos fazer nossa própria geleia de chocolate e mel! Ok! Despejo! Agite! Vamos ver como ficou! Agora prove! Ah! Muito apertado! Muito bem, espertuna! Hey-oh! Isso são sandubas de doces? Aí sim! E eles são incríveis! Nunca vi nada assim antes! Ah, ah, ah! Ah, mina? Você já terminou? Quem te disse que você pode pegar um? Da hora! Ideia? Ah! Palhaço maluco? Princesa? Palhaço maluco aqui! Pedindo um hambúrguer! Acho que é melhor pra Kate só dizer sim! E agora? Me chama loirinha! Obrigada! Mais um? Ai, cara! Tá bom! Eu não acho que a Kate vai conseguir comer desse jeito! Você escolheu uns alter-egos meio estranhos, amiga! Mas caraca! Você pegou todos os lanches da Kate! Ela pode pegar um de volta! Ei! Ah! Qual é o problema dela? Ponte de chocolate? Sim! Val vai chuchar a boa e velha melancia! Kate? Doce dupla! Ok, ok! Abra e vamos mandar ver! Aqui vamos nós! Mais uma coisa! Picolé de melancia! Diversão de verão! Boa ideia, Val! Uh! Baby! Dá uma mordida! A gente tá esperando! Hum! Vamos congelar primeiro! Bem pensado! Quase pronto! Sim! Uma fatia de chocolate congelada com perfeição! Tão geladinho! Tão saboroso! Vamos ver! Fati e pique! A tampa foi aberta! Agora vamos misturar! Isso vai ficar animal! Uh! Assustador! Tirando as entranhas! E vai pra dentro! Isso deve ser tudo! Agora bora misturar! Tampem os ouvidos! E vai de volta pra melancia! Suco espremido na hora! Mas... Agora precisamos adicionar alguns choques, né? Afinal, é um desafio de chocolate! Nós chegaremos lá! Só temos que ser pacientes! Uma jarra cheia de melancia! Perfeito! E uma cheia de chocolate! Agora! 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 Vamos fazer um coquetel! Meio melancia! Meio chocolate! E a galera vai à loucura! Ah! Que ótima ideia, Kate! Mal posso esperar pra experimentar essa chococriação maluca! Como? Tão maravilhoso! Ah! Minha nossa! Montanha de sorvete! Tô pronta pra fazer uma caminhada aí! Ah! E pra Julie! Ai! É que um pitiquiquinho! Pobre Jules! Carrie se deu muito bem, hein? E saca só! É hora de... Sim, sim, sim! Sanduíche de chocolate com sorvete! Aposto que nunca comeu nada tão doce antes, hã? Aproveite! Brrr! Congelamento de cérebro! Ah! Mas isso não vai impedir nossa amiga por muito tempo! Vamos de novo, de novo, de novo! Tão gostoso! Ah! Nham, nham! Mua! Beijo do chefe! Mua! Ah! 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 O que é seu chocolate? Okidoki! Tem mais de onde esse veio? Ok, entendi! O que agora? Só espere pra ver! Tantas cores! Da hora! Pegue seu pirulito e xuxi! Obtenha suas camadas agradáveis e suaves! Bingo! Isso parece delicioso, Jules! Gira, gira! Uou! Tão frio! Hã? Tão frio! Jules! Ela tá congelada! O que significa? Só tenho uma maneira de recuperar ela! Cubra ela com chocolate quente! Ai, minha Nossa Senhora! Bem-vinda de volta, mocinha! Sinto muito por essa bagunça! Uau! 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 Que vergonha! Dois bolos saborosos! E espera até ver a decoração! Bolas de malte de chocolate! Muito pouco pra Jess! E muito pra senhorita E! Vai lá! Sim! Isso vai ser incrivelmente divertido! O bolo mais gostoso da história! Uuuh! O Jess tem uma ideia! Ela abre seus chocolates! Pegue um... E agora mergulhe no molho de chocolate! Você nunca viu nada parecido com isso antes! É... Enorme! Continua adicionando essas camadas! Você consegue, amiga! A gente vai jogar boliche ou algo assim? Viu? Manda pra lá! Ah, não! Tenho que salvar o bolo! Perfeito! Uma rampinha é tudo o que precisamos! Sinto muito, Jess! Esse bolo é passado! De volta ao trabalho! Uau! Olha só! Guloseimas crocantes! E pra Rina? Festa dos pirulitos de bolo! O que foi, pessoal? Uma caixa misteriosa! Ai, minha nossa! Vá lá! Xuxa? Tubarãozinho gummy! Você é todo meu! Isso! Mostarda? Não valeu! A mina tem uma seleção e tanto! Se é que você me entende... Eu! Sinto muito, amiga! Se você soubesse... Só vai piorar! Xuxa? Uuuh! Wasabi picante? Ai, cara! Ha! A mina tá vendo tudo indo por água abaixo! Tento número três! Vamos lá! Chocolatinho! Que mundo maravilhoso! Hum... 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 A mina? De volta pra você! Esse deve ser o pior de todos! Molho picante! É isso! Ela já teve o suficiente! De jeito nenhum! Hã? É hora da batalha do século! Vai, vai! Isso tá ficando intenso! Toda essa cena é... É poesia em movimento! Estou em lágrimas! Você conseguiu! Conte as câmeras! O doce é todo seu! Dora! Prato da Stacy! É um kit perfeito pra montar hambúrguer! Alface... E... Tomate! Belo começo! Stacy! Amiga, vai lá! Tá tudo na sua frente! Pão! Sim, sim! Queijo e o hambúrguer pra um hambúrguer! Val tá se divertindo muito! Ótimo trabalho, gênia! Sim, é exatamente assim que se faz! Eu sinto que tô explicando isso pra um alienígena! Cérebro! Eu conheço alguém que poderia usar um daqueles meninões! Aqui! Obrigada, Valerie! Obrigada! Vamos nessa! Iuuh! Pegajoso! É tudo seu, Stacy! Use com sabedoria! A qualquer segundo agora! Pensamentos racionais em três... Dois... O que é isso? Ok! Isso parece promissor! Aí sim! E... Feito! Como se isso fosse difícil! Ela fez isso! E com só uma mordida no cérebro! Ela vai obter super poder e se comer tudo? Acho que eu não quero conhecer a Stacy Super Speed e Visão Raio X! Vamos só preparar o almoço por enquanto! É! Isso é demais! Tão delicioso! Muito bem, Valerie! E você também, Stacy! Que bom que as meninas descobriram! Bem, vou deixar vocês duas assim! Aproveitem! Laranjas! Mel, o que é isso? Bem, certamente não são as frutas suculentas que a Hayley tem! Ah, cara! Vamos ver do que se trata essas coisas brilhantes! Laranjas de chocolate! Ai, céus! Isso é incrível! Muito melhor do que as frutas de verdade! Hayley tenta abrir! Mas sem chocolate pra ela! Vamos, amiga! Pegue aquela vitamina C! Ok! Um bico? Pra que, Hayles? Ela coloca na laranja! Suco de laranja fresco! Um sabor que não pode ser batido! Não ri ainda, Mel! Esse yame é um tesouro que você não pode medir! Tão legal! Refrescante! Perfeito! Mel, põe o bico em seu choque! Nope! Não consigo tirar nenhum suco desses caras! Sinto muito, amiga! Vamos lá! Espera! Chocolate! Uma pena a sua posição azarada! Uma surpresa de chocolate virou chuva de chocolate! E o... Estávamos tão perto! Uou! Frio? Quente? Ah, bem! Devimos pegar essas guloseimas! Mel tem um pote gigante de sorvete! Hum! Parece tão gostoso! Chocolatoso! Uau! Ah, aqui tá aquela colher gigante! Hora de colherar tudo! Uh! Ah! Ah, boa! Agora pra essas... Barras de chocolate! Ai! Minha! Nossa! Jazz, isso parece incrivelmente bom! Aproveite! Ah! E se a gente trocasse pro frio? Bem, a fonte da Jazz iria congelar totalmente! Agora tá super quente! Uau! Ah, você tá bem? Pobre Jazz! Agora de volta ao gelo gelado! Não se a Jazz puder evitar! Kate! Uau! Cara! Te peguei, sua encrenqueira! Ok, meninas! Fonte de chocolate e um pop-it? Tem a forma de uma borboleta! Que legal! Mas todo mundo sabe que a fonte é muito mais legal! Acho que você deu a Mel a melhor ideia de todas! Preenche o pop-it! Hum! Ai sim! Doces! Mantenha esse arco-íris! Uh! Parece incrível! Agora tudo que resta é esperar nossa criação secar! É tudo da Mel agora! Bem, Tiri! Uh! Quão da hora é isso! Yum! Hum! 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 E vamos pra segunda rodada! Adicione o doce! Estoque limitado! Hã? Acho que acabou nosso chocolate! Ah, bem! Ainda tem muito pra comer! Hum! Tão docinho! Aqui, Jazz! Você quer o seu pop-it de volta? Oh! Que mancada! Ah, não! O que é isso? Parece que alguém comeu muitos docinhos! Quê? Dos doces? É! Acho que temos uma arma secreta anti-Jazz! Hehehe! Vem, meus alunos! Kelly tem muito pouco dinheiro pra comer na cantina da escola! O que isso compra? Ah! Ah! É tão... Melequento! E a pior parte? Nem tem muito! Enquanto isso, a Carrie gasta o equivalente às economias de uma vida da Carrie em um almoço! Torre de hambúrguer pra você! Ai, garota rica! Não é justo! Vamos! Passa um pra cá, vai! Você tá sentindo isso? Oh! Ah! O bom e velho trocador! Dificuldades técnicas! Hora do desafio! Isso mesmo! Qualquer docinho que você quiser! Mini máquina de chiclete? Cheio até a borda com jujumas! Ah! Vai servir! Experimente! Espera, tá brilhando! Uuuh! Ele é um fofinho! Por favor, não me coma! O feijão é mágico! De novo, de novo! E alguma banana? Amina, vai você! Esse é o cupcake mais gostoso que eu já vi! Ah, sim! Yum! Hey, Alice! Não fique com inveja! É só escolher uma das guloseimas da Amina! Agora essa é nova! Uma mamadeira de chocolate! Isso é... Bom? Parecem doces! Vai, Amina, vai! Devo... Continuar! Yum! Hum! O doce transformou ela num... Bebê! Cucu, caca! Ah, precisamos trazer a Amina de volta! Ah! Pensando melhor, bebês não podem comer cupcakes! Aproveite, Rosinha! Ei, senhoritas! Abram! Um cardápio de doces! Sortuda! E um... Choco cachorro! Uau! Uau! Tão realista! O que a mal vai pedir? Ora, a coisa mais cara do cardápio, é claro! Nenhuma surpresa aí! Aqui tá o seu bolo, senhorita! Uau! Que beleza! Bota o cachorrinho no chinelo! Ai, cara! Minha boca tá salivando! Sinto muito, Kate! Hã? O cachorrinho é um cofrinho! Mais pra um banco cachorro! Mais pra... Prepare-se pra ser esmagado! He-he! Estamos ricas! Oh, baby! Podemos comprar todos os bolos que quisermos! Sua sortuda! Agora, vamos dar uma olhada nesse menu, vamos? Vamos! Oh, mina! Me deu um super bolo! E sim, ela pode pagar adiantado! Aqui está! Senhorita? Oh, meu Deus! Que beleza! Sinto muito, Val! Abram, meninas! Pasta de chocolate! Sinto muito, Jessie! E olá, lanchinho da Mel! É minúsculo! Mas é de lamber os dedos de bom, com certeza! Mel, sua vez! Ela vai precisar de uma colher! O dela é tão grande! Vamos ao trabalho! É só dar uma colherada e aproveitar! Jess, você já terminou? Mel? Sem chocolate pra você! Ideia! É hora de misturar, baby! Oh, yeah! Hora do smoothie? Mas, isso aí diz comida de gatinho? Por que tinha que ser tão bonito? Ha! Adicione o refri! Sim, sim, sim! Agora, tudo que resta fazer é misturar! Ush! Brrrr! Ah, sim! Quase pronto! Agora, vamos disfarçar esse smoothie de gatinho como molho de chocolate! Que maldade! Adorei! Sim, Mel, adoraríamos trocar! Ela vai ter uma baita surpresa! E Jess tá em busca de doçura pura! Finalmente! Aí vem! Ah! Ah! O que tá acontecendo? Miau! Ih! Aqui, gatinho gatinho! Oh! A vida poderia ser tão simples! Uau! Menina rica tem tudo! E uma pizza normal pra Mary! Hum! Uh! Não é justo! Delícia de chocolate com chocolate! Oh, baby! Pense, Mary, pense! Oh, sim! Não quer mergulhar o queijo no chocolate? Quem iria querer? Mas essa casca é uma maravilha que não pode ser batida! Nom, nom! Oh, uau! Tão bom! E isso não é tudo! O que você faz com uma pizza e uma fonte de chocolate? Bem, por que não fazer um canudo? Todo chocolate e nada de queijo! Incrível! Hum! Leila super quer tentar! Entra, amiga! A água tá ótima! E? No fim, não é chocolate ilimitado! Lanchinhos, por favor! Ovinhos! Golaço! Eles são tão fofos! Jess, saca só! Acho que tem algo dentro! Uau! 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 Tão da hora é isso! Yum! Belly! Abre o seu! Ah! Ah! Minha nossa! Um ovo de ouro de verdade? É perfeito! Mas eu não acho que seja comestível! Ah, bem! Esses chocolates ainda são gostosos! Hum! Ah! 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 Hum! Hum! Ok! Acho que a Mel teve uma ideia! É hora de quebrar! Bum! Bum! Pou! Não se mexe! Vamos subir o nível! Não tentem isso em casa, pessoal! Uuuu! Ainda não tá funcionando? Enquanto isso, a Jess tá de boa na lagoa! Meu! Eu acho... Hum! O senhor frango quer o seu ovo de volta! Ei! Pelo menos ele foi legal sobre isso! Viu! Ponte de chocolate! Incrível! O quê? Ai, mina! Esses bolos parecem perfeitamente maravilhosos! Uma xixadinha! E agora, uma mordidinha! Ah, isso! Kate só tem um docinho! É quase nada, mas... Ainda assim, doce é doce! Agora, enche! Uou! Que da hora! Quero uma roupa de doce, mina! Ah, você sabe que sim! Ha! Olha isso, pessoal! Minha nossa! Você parece uma princesa! Agora, sobre esses bolos! Kate, você mandou bem, amiga! Agora aproveite o docinho! A mina! Olha! Ah, não! Ela não fez isso! A princesa do balão tá chegando! Faça alguma coisa! Isso não vai acabar bem! O lindo vestido da mina tá estourando! E tudo o que resta é a bagunça mais grudenta da história! Ei! Ei! Mega ovos! Pet sortuda! Mas ei! Isso não é nada mal, né? Vamos mandar ver? Sim! Mas primeiro, vamos transformar isso em balas pra bebês! Tão fofo! E tão fácil de comer! Exatamente o que a Betty queria! Hum! Nena, tem algo dentro! Doutora Nena chegou! Vamos ouvir! Aham! Ok! O diagnóstico é... Delícia! O quê? Vamos descobrir isso quando tivermos a barriga cheia de chocolate! Agora, sobre aquele mouse misterioso? Por que não damos uma volta com esse bonitinho? Uau! Um cursor! Isso dá uma ideia, Nena! Copiar e... Colar! Não acredito que funcionou! Nena! Que gênia! Não é legal? Você quer ver o que não é legal? Tchau, tchau! Até mais, mocinha! Espera! Você literalmente tirou isso do lixo? Ahahahah! Enquanto isso, Carrie pega uma melancia fresquinha do mercado local! Uh, parece deliciosa! Ah, essas aulas de Karatê estão realmente valendo a pena! Pobre Kelly! A menos que... Você tem uma ideia? Ela junta a melancia! Uma fitinha vai fazer o truque aqui! Cuidado! Você conseguiu, amiga! Voltas e voltas e voltas! Mais uma coisa! Refrigerante de limão pra selar o negócio? Despeje essa efervescência! Vai lá! É hora de mandar ver! O que é, Kelly? Ai, tanto faz! Vamos trabalhar nessa melancia gostosa! Ai, tão suculenta! Prontinho! Só precisamos de um pouco... Gelatina! E colorida! Ai, eu gosto pra onde isso tá indo! Coloque esse bonitão na geladeira e vamos esperar! Não deve demorar muito agora! Ai, tô animada pros resultados finais! Tim! Podemos tirar a guloseima! Espero que possamos deixar a melancia da Carrie no chinelo! Saca só, pessoal! Segurem os seus chapéus! Aí vem a grande revelação! Oh, meu! Azul! Gelatina! Melancia! Vocês ouviram aqui primeiro, senhoras e senhores! O lanche mais delicioso do mundo! E de jeito nenhum! Carrie, você não pode pegar um pedaço! É tudo da Kelly! Teve uma ideia? Sim! Um secador? Ah, não! Carrie, começa a soprar a grande melancia da Kelly! Ah, para! Para! Ah, Kelly! Você tá tão azul que parece um Smurf! E esse cabelo? Que pesadelo pegajoso da moda! Ei, senhoritas! Prontas? É hora do waffle! Carrie, mega sortuda! E pra Jill! Só um waffle? Mas qual é desses círculos? A Julie sabe! Coloque sua guloseima e puxe essa corda! Geleia rosa gostosa! Ai, tão perfeito! Carrie, você tem que tentar isso! Ela vai! E puxe! Uhul! Essa doçura de chocolate é outra história! Tô ficando com água na boca! Perfeito! Sinto muito, Jay! Vamos dar uma olhada no roxinho! Vai! Pó cintilante azul? Ai, da hora! Toma essa, Carrie! Cuidado! Agora essa é uma batalha completa dos xaropes! E gummies? Julie, é melhor você subir o nível do seu jogo! E agora, quem receberá a última guloseima dourada? É meu! Não! Você vai ver! Na verdade, quer saber? Carrie oferece a Jay um docinho! Você quer? Vai pegar! Tchau, tchau! O ouro é todo dela! Hum! Gosma! Tudo isso por uma meleca! Ah, cara! Julie! Isso foi coisa sua! Sacanagem das grandes! Agora o negócio tá sério! Sua! Sua! Melecona! Uou! Isso tá tão bonito! E as decorações? Doces pra Jazz! E pra Ellie? Milho! Que tipo de piada estranha é essa? Ah, bem! Pelo menos o da Jazz vai ficar ótimo! Coloca esses docinhos! Boa! Mas é sempre melhor quando falamos de doce e bolo! Incrível! Prontas pra energia desse açúcar! Vamos ver! O que a Ellie vai fazer com esse milho? E não! Você não pode comer nenhum dos doces da Jazz! Mas tá maluca? Eu gosto da ideia, mas eu espero que o desentupidor não tenha passado por nenhuma aventura recentemente! A grande bola de doces é dela, toda dela! Da hora! Agora vamos a esse bolo! Sim? Ah, sim! Ah, não! Jazz percebe o que aconteceu? Você roubou meus doces! E ela não está planejando devolver eles! Comece o jogo! Bzz, bzz! Choque elétrico! Você não pode brincar com isso! Milho? Não! Ah, festa da pipuca! Ei! Eu tô dentro! Jazz! Oh, Mina! Rina? Coloquem essas máscaras! Beleza! Vamos escolher com os olhos vendados! Isso! Panquecas! Mandou bem, amiga! Deixa cair! Haha! Cobertura de chocolate! Tão doce! Melhor desafio de todos! É a vez da Rina! Espero que seja algo bom! Ah! Cachorro quente? Ah, uma pequena ajuda? Ah! Boa, pessoal! A Mina tem uma ideia? O que é isso? Você quer juntar todas as suas guloseimas? Hahaha! Tô dentro! Hahaha! Me dê tudo! Hahaha! Esse! Aquilo! Aquele! O que ficamos? Uma obra-prima! E é toda sua! Sério! Qualquer comida que você possa querer tem aqui! Diante dos seus olhos! Hum! Essa delícia docinha é minha! Vão com calma, meninas! Isso é uma dor de barriga esperando pra acontecer! Hum! Ah! Bolachas! Shmallows! O quê? A Mina? Mega garfo! Perfeito pra uma mega refeição! Ah, não! Ela não fez isso! Oh! Ah, não! Ah! 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 Garfo! Piu! Ah! Acho que ela mordeu mais do que podia mastigar! Abra-te, sésamo! Boquê de chocolate! Tão delícia! Val pegou um grandão! Da hora demais! Isso é tão incrível! Mal posso esperar pra vocês darem uma mordida! Stacey olha pro chocolate gigante! Ela tá com tanta inveja! Val tá com sorte! E ela sabe! Hora do martelo, bebê! Ah, não! O chocolate gigante da Val virou só migalhas! Stacey! Como você pôde? Val tá com o coração partido! Por quê? Por quê? Por quê? Ah, não chora, Val! Olha só isso! Como se isso a fizesse se sentir melhor! Essa é a gota d'água! Mas não há nada a ser feito sobre isso agora! Pobre Val! Tem que se contentar com seus minúsculos doces enquanto a Stacey manda ver no seu docinho! Ah, cara! Pobre garota! Mais sorte da próxima vez! Mas, cara, isso parece delicioso! Yaaah! Esses são de primeira! Ah! Abram essas bandejas, senhoritas! Para! Pop-it! Chocolate pop-it! Hailey sortuda! Tocinha incrível! Ideia? Tintas? Mas já é arco-íris! Acho que estamos prestes a descobrir o que a nossa amiga tá planejando! Ela preenche cada pop com tinta! Muito bem! Agora, transfira tudo pro papel! Estoura esses bonitões! Feito! Agora crie sua obra-prima super da hora! Hum... O que temos aqui? É uma espécie de torre pop-it 3D! Traga pra vida real! Mas como você tá fazendo isso? Bolo! É um bolo de pop-it! Isso é fantástico! Vamos, morda essa criação! Trabalho brilhante! Essa vai ficar pra história! Hailey também pega um papel! Ela tenta fazer a mesma coisa! Boa sorte pra você, mocinha! Hum! Que? Agora esse é o mais estranho item alimentar que eu já vi! Talvez, sei lá, mais atenção aos detalhes da próxima vez! É um tijolo! Tá bom! Hammer time! Bum! Ah! Eu não comeria isso se fosse você! Placas! Esmagar pra Jess! E comer pra Mel! Ei, o que temos aqui? Ah, cara! Lanches misteriosos! E um tem que ser esmagado! Tô ficando com água na boca! Esmaga! Sorvete! Esmaga! Iiiiih! Por melhor que seja a sensação de esmagar, seria muito melhor comer essa delícia! Né não, Jess? É, acho que isso já responde por ela! Mel, sua vez! Cai dentro! Ursinho gigante? Sim, sim, sim! A Jess também quer! Ah, bem! Vai de novo! Oi, ursinho! Prepare-se pra ser... Destruído! Ah! Isso é meio preocupante! Alguma raiva reprimida, talvez? Ei, não posso culpar ela! Uh! Espinhoso! Suas papilas gustativas não vão curtir isso! E a Jess tá aqui pro show! Iu! Jove! Espera! É feito de doces! Cacto doce! Oh! É, a Jess não tá tendo o melhor dos dias! Limões! Aferta! Ei, pelo menos você não tá comendo eles! Eu que admiti que parece muito relaxante! Mas sim, todos nós preferiríamos comer essas guloseimas! Que da hora! Mel, vai! Batatinha frita? Já tô vendida! Salgadinha e gostosinha! Um donut também? Essa garota vai ficar cheia por dias! Jess? Aranha? Sem chances! Ah, não! Mel, dá uma olhada! Ela oferece com toda a bondade de seu coração pra resolver o problema da Jess! Substituo a aranha por um refri! Agora, você pode apertar! Você pode apertar! Já tô direto na cara! Isso não é uma boa! Caraca! É hora da vingança! Substitua o chocolate por... Aí vem! É hora da vingança! É hora da vingança! Jess, o que é isso? Tô com medo pela Mel! É só uma questão de tempo! A ação! Mel tá presa! Isso é... Isso é cimento? Jess! Picolés! Preparadas? Picolés! Sim! Isso! O picolé da Kelly se divertiu um pouco demais ao sol, eu diria! Espera! Vai, vai! Você acabou de invocar seu pé? Kelly colocou uma máscara? O que tá acontecendo? Ela tá tirando a... A meia! Uh! Prepare-se pra aquele fedor! Uma cheirada... E ela tá fora! Agora vamos buscar as delícias! Yum, yum! Ah! Deu uma mordida! Parece uma delícia! Laranja por dentro? Como legal é isso? Tem muito mais de onde esse veio! Vamos tentar um diferente! Bingo! Tão refrescante! Carrie vai precisar de um pouco de ar fresco em breve! Ela vai notar que seus picolés se foram! Faça alguma coisa! É hora de uma pequena sessão de artesanato! Um sabonete e tinta verde? Eu não gosto pra onde isso tá indo! Você não acha que fizemos o suficiente? Bem, pelo menos tente fazer com que pareça realista! E escuta só, é melhor não estarmos aqui pro teste de sabor! Perfeito! Uma chapinha fecha o negócio! Oh, Carrie! Hora de acordar! Tira essa meia! Cuidado! Material tóxico! Bom dia! Oh, cara! Ela vai ter uma surpresa! Ela vai atrás do seu sorvetinho gostoso! Ah! 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 Problema de bolha! Carrie realmente passou por tudo nesse episódio! Mega chiclete! E seu ajudante? Biscoito triplo? Ha! É! Sinto muito, Amina! Eu não poderia ter feito isso soar legal nem se eu tentasse! De qualquer forma! Hales! Estou mais interessada no chiclete! Da hora, né? Sim! Oh! Chef Mina! É hora de preparar uma delícia! Uu! Uu! Eu me pergunto o que ela vai fazer! Colton Blaine! Sushi doce? Tô dentro! Isso é algo que eu pediria em um restaurante cinco estrelas! Especialmente com isso! Cobertura de geleia de morango! Granulados? Alguém! Me segure! E não! Ele não pode dar uma mordida! Tá bom! Se Rosinha não pode pegar, ninguém pode! Feche isso aí e agite! Hora da espuma! É um presente pra senhorita Mina! Isso não vai acabar bem! Ah! O que? Acabou de acontecer! Mandou bem, Hales! Podemos mandar ver enquanto a senhorita Mina limpa essa festa da espuma? Ah! Ah! Bexigas e chocolate? Eu gosto pra onde isso tá indo! Muito pra Leila! Vamos colocar esse show na estrada! Hum... Só uma bexiga? Saco! Amiga, vai com calma! Ainda sem sorte? Ha! Você consegue, Leila! Coloque em tudo! Pronto! E o que agora? Leila cobre o balão com chocolate! Interessante! E espero que isso seja tão incrível quanto eu acho que vai ser! Isso! Retire a borracha e pronto! Um grande ovo de chocolate! Mary, é a sua vez! A sobra! Hales, pra que é isso? Corte com muito cuidado! Altas emoções! E agora é uma tigela perfeita! Você consegue adivinhar o que vai dentro? Sopa de chocolate servida! Ah, fazendo uma baita concorrência pro Willy Wonka! Mary? É hora de um enorme sorvete de casquinha! Booyah! Leila adiciona camadas de marshmallows! Sim! Uma pitada de pirulitos? Não é uma má ideia! O que é isso? O que é isso? Impossível errar com mais chocolate! Especialmente quando tá cheio de bolachinhas! Ótimo trabalho! Uma tigela de doce! Delicioso demais pra vida! Uou! Esse bonitão tá pesado! É, e vai demorar cinco anos pra chocar! Então nós oferecemos ele pra Leila! Por uma troca, é claro! Sorvetão por grana-grana! Melhor troca da história! E... Uau! Mary! Luloseimas, por favor! Ei! É hora da Nutella! Tão gostoso! E claro, a garota rica tá com o grande! E ela vai comer com uma colher cravejada de diamantes? Oh, cara! Ah! Jess? Sem delongas direto pro pote! É assim que fazemos por aqui! Mel não pode acreditar nisso! Ela precisa aumentar a velocidade ou vai perder o desafio! Aspirador! Ela tá prestes a sugar todo o chocolate! Slurp, slurp, slurp! Ah, sim! Você vai ganhar! E... Isso é tudo! O que significa? Jess, é melhor você tomar cuidado! Oh! Que dureza, cara! Oh, Mel! Você vai ver! Cuidado! Acho que a Jess tem um plano de vingança sério! Oh! É hora da vingança, baby! Ixi! É hora da vingança! Que bagunça! Ah, mina! Saca só esse chiclete gigante de chocolate! Que incrível! Sinto muito, Kate! Com certeza é melhor do que nada! Hora da bolha! Estore todas pra ganhar! Estou na hora! Que? Aqui tá o seu prêmio! Aí sim! Estamos no paraíso! Hum! Ok, amina! Precisamos tentar isso! Que? Telo assustadoramente grande! Morde! Oh! É realmente bom, hein? Mas, ela queria bolhas como o da Kate! Kate diz, podemos fazer isso acontecer! Prepare-se! Ai, cara! Isso vai ser loucura! Vai lá! Haha! Plop! Ah! Kate! O que teremos agora? Bolo? E um muffin? Que mancada! Enquanto isso, a Ellie tem todos os sabores com os quais ela poderia querer decorar o seu bolo! O que ela vai escolher? O amarelo vence! Uou! Bebê! Isso parece ótimo! É só colocá-los bem ali! Perfeito! Isso tá se transformando em uma verdadeira maravilha visual! Azul! Nos ajude a fechar o negócio! Incrível! Verdinho! Não nos esquecemos de você! Essas habilidades de decoração com certeza precisam melhorar um pouco, mas... Ainda assim parece bom! Ah, não fique triste! Você jogou cobertura tudo na Jazz! Hã? Nem toda esperança tá perdida! Espalhe essa cobertura! Vai com calma! Nada ainda? Jazz sabe! Ok! Nossa, Jazz! Quantos meias essa menina tem? E sim! Se você tava se perguntando, fica mais pedido a cada camada! O fim foi cortado! Agora aperta! Agora aperta! Woo-wee! Cobertura caseira! Eu pergunto os ingredientes! Ok! BAM! Isso sim é uma obra de arte! Excelente trabalho de Isabel! Ele tem que subir o sarrafo! E que maneira melhor do que com uma arma de dinheiro! Tcham-tcham! Com tanto dinheiro você pode ter o que quiser e mais! Tão gostoso! Ok! Hã? Jazz? Pra onde ela foi? Jessie! Que tipo de magia é essa? Abram as bandejas! Booyah! É isso que eu gosto de ver! O bolo mais delicioso de todos! Aproveite o seu docinho, senhorita Mina! Hum! Tão fofinho! Rina! Uau! Que beleza! É! Acho que eu ficaria super feliz com isso! Aproveite, loirinha! Hum! Arco-íris! Você tá vendo esses balões? Sim! Hã? A Mina tá te levando pra festa das cócegas! Ah! Ai, cara! Quem tá distraído ganha um balão! Você não vai se livrar dessa! Precisamos subir o nível das coisas! Assim tá melhor! Nada ainda? Ok! A arma secreta da Rina! Pimenta! Ha! Manda pra lá! Não? Não? E aqui tá a parte realmente maluca! D-Danny? Não é à toa que não conseguimos te pegar! Eu tô tão confusa agora! Ah! Rina, te entendo! Por quê? Chocolate o dia todo, todos os dias! Isso! E apenas uma barra pra Katie Cat! Ah, cara! Tracy teve sorte com o seu super doce! Katie queria ter mais! Esses chocolates são os melhores! E eles têm tantos sabores! Tracy começa a fazer sua pilha! Interessante! Eu me pergunto o que ela vai fazer com esses caras! Aham! E agora, garota? Leite? Não! Chocolate branco! Ai, minha nossa! Que baita visão! Tracy, isso parece delicioso! Ah! Katie concorda totalmente! Magnífico! Agora, finalmente, é hora de comer! Essa primeira mordida é a melhor! Tão doce! Tão gostoso! Katie, continue! O bilhete dourado! De jeito nenhum! Bomba! Katie toma um banho de ouro! Ela encontrou o bilhete do Jackpot! Imagine quanto chocolate poderíamos comprar com isso! Ixi! Sinto muito, Tê! Realmente botou sua torre de chocolate no chinelo, né? Ha! Melhor sorte da próxima vez, amiga! Estaremos mastigando nossas moedas de ouro enquanto isso! Ah! Não é justo! Vire a roda da fortuna! Ou da desgraça! Dependendo de onde você parar! Doces pra Hailey! Golaço! Parabéns, amiga! Isso parece delicioso! Dê aquela primeira mordida dos céus! Ai, maravilhoso! Mel, dá uma volta! Brócolis! Brócolis! Por quê? Não foi um bom começo, né, Mel Bell? Vamos acabar com isso! Ah! Próxima rodada! Cupcakes! Outra rodada de sorte pra Hail Bale! Oh! Esses parecem fantásticos! Tchomp! Sim, senhora! Vai de novo, Mel! Não! Peixe cru! Isso é ainda pior do que a última rodada! De alguma forma! Ah, bem! Você sabe o que precisa ser feito! Hailey, vai! Bolo! Você realmente tem a joia da coroa! Tá bom! Peixinho, você tem que me ajudar aqui! Mel engana o girador! Ela coloca peixe no bolo e adivinha o que aparece na vida real! O bom e velho peixe fedorento! Bem pensado, santa maldade! Aproveite! Oh, não! Ha ha! Hã? O peixe! É feito de bolo! Aproveite, Rosinha! Mel não consegue ter má sorte mesmo que tentasse! E acredite em mim, ela tentou! Hambúrgueres! Tô dentro dessa! E olha só todas essas cores malucas! Parecem os hambúrgueres de Siri! Seria esse o crossover do Bob Esponja que a gente não sabia que precisávamos? Yum! Tão bom! Isso com certeza acertou no ponto! As meninas acabaram com a primeira rodada! Agora, qual será o gosto desse rosa? Experimenta, Stacy! Como esperado! Delicioso! Agora esse pão bem vermelho! Mais! Oh, oh! Isso não vai acabar bem! Sem movimentos bruscos! Gah! Meninas, se acalmem! Parem! Uou! O quê? Um lanche alegre? Acho que vocês podem se entender por um segundo pra abrir isso! Que legal! Deixa eu ver o que tem dentro! Não acredito! Hambúrguer gigante de chocolate! Servido ao seu gosto! É tão grande que as duas ficaram bem felizes em dividir! Hum... Bem no ponto! Simplesmente derrete na boca! Ah! Acho que essas duas estão finalmente felizes e calmas! O que foi, Stacy? Ei! Acho que a caixa é comestível! Diz Stacy! Eu não tô zoando! Experimenta! Tudo bem, então! Ah, cara! Você não tava brincando! Isso realmente tem gosto de doces! Ai, a Val tá no céu! Hã? Você ouviu isso? Ah! Bem, isso não saiu como planejado! Pobre Val! Stacy não tinha ideia, ela diz! Mas ela vai ficar feliz em tirar uma dessas refeições de suas mãos! Aproveitem, meninas! E... Alguém ajudou a Val? Meninas! Olha só! Mega chocolate pra Dona Mel! E pra Jess? Que quiquinho! Não é justo! Vamos começar, Mel! Ah, sim! Isso aí é gigante! E mega gostoso, é claro! Jesse! O que podemos fazer? Já sei! Funil! Vamos lá! Ela enfia no chocolate da Mel... E agora... Adicione aquele mega refri! Eu nem sabia que eles faziam desse tamanho! Vamos ver como isso vai rolar! Da hora demais! Ah, não! Balinhamentos! E tem tantas! Isso é uma receita pro desastre! Quem tá pronto? Hehehe! Ei! Por que nada tá acontecendo? Jess! Faça alguma coisa! Hã? Sacode, sacode, sacode! Ah! Aí está! Minha nossa! Isso definitivamente sonhou pela colatra! Missão aprendida! Pode crer! Hehehe! O quê? Conjunto de chá folhado a ouro? Nem me fala o preço disso aí! Eu posso desmaiar! Nada de especial pra Mary! Como sempre! Mas, ei! Tem chocolate! Isso é tudo de que precisamos! Adicione o Shmallow! Leila gosta disso! Vamos! Ahn? Gênio? Aqui pra conceder todos os seus desejos! Agora eu definitivamente não quero saber o preço! Leila pede muitos, muitos doces! Ok! Uou! Maravilha! Obrigada, gênio! Ah, cara! Ah, cara! Vamos mandar ver! Onde está o gênio da Mary? Ele está aqui! Mas não muito feliz que a Mary cobriu ele de chocolate! Amiga! Ela começa a listar os seus sonhos mais loucos! Ok! Certo! Continue sonhando! Mas aqui, posso fazer uma coisa! Embalagens de doces? Ah, muito obrigada, senhor gênio! Prontas? Vamos devorar o sorvete! Ah, sim! Tão bom! E sabe de uma coisa? É ainda melhor como petisco! Boa, nena! Isso parece muito gostoso! Betty! O que você vai fazer? Mandar ver! É isso! Ah! Congelar! Viu? Parece que isso tá muito frio! Ok! Ela sabe o que fazer! Colherada, colherada... Isso aí! BAM! Uma doação generosa! O que vai acontecer a seguir? Nena tá totalmente congelada! Mas não se preocupe! A Betty vai ficar feliz em cuidar do seu sorvetinho! Ah! Devemos descongelar ela? Ah, é! Isso deve servir! Ok! Nena! Ainda bem que você tá de volta! Ups! E aí? Aperta esse botão! BAM! Bolo, bolo, bolo! Minha nossa! Julie, você tem que tentar! Ok! Ah, cara! Sem problemas! Um bolo é um bolo! Mas o bolo da Carrie é o melhor bolo! E tá prestes a ficar ainda mais gostoso! Adicione o chocolate! Uau, uau! Tô de queixo caído! Essa é a coisa mais linda que eu já vi! Ah! Uh! Incrível! A Julie pode tentar? O que foi, Carrie? A Julie não pode ter aquele chocolate até que você termine? Puxa, isso pode demorar um pouco! Vamos tirar um cochilo! Boa noite! Hã? Ela ainda tá nessa? Nossa senhora! Precisamos bolar algo! Ok! Tudo que precisamos fazer é girar um pouco o relógio! Só algumas horas devem resolver! Uau! Super criativa, Julie! Agora que viajamos através do espaço e tempo, vamos perguntar se podemos pegar um pouco de chocolate! Claro, sinto muito, sinto muito! Aham, exatamente como pensei! Vocês tão me zoando? Carrie pegou tudo menos uma gota de chocolate? Que mancada, Carrie! E a Julie tá se vingando de uma forma ou de outra! Pim! Uau! Não, não, não! Muito bem, mocinha! E agora vamos pegar um pouco do nosso bolo, né? Absolutamente que sim! Aproveite, senhorita Jay! Você mereceu hoje! Ah! Uh! E Carrie, vamos nos limpar! O que temos nessas bandejas? Ai, cara! Mega bolacha, mega hambúrguer e duas bebidas na medida! Parece bom pra mim! Aproveitem! Tão gostoso! Regue tudo com coca! Bem no ponto! Amina, o que você tá pensando? Divida o biscoito! Glacê! Hum! Olha isso, pessoal! Não é uma festa das bolachas sem um belo mergulho! Sem dúvidas! Hum! Rina, é a sua vez! Ah! Ok, então! Hum! É, não funciona exatamente assim! Ai, que saco! Quase conseguiu agora! Isso tá uma bagunça! Agora você não tá pensando em chuchar, né? Olha, mina! O que você fez? Eu mal posso ver isso! Rina, eu realmente achei que você se sairia melhor! Que nojo! Ah! Ahahahah! Quê? Uma chave? Um coco? O que tá acontecendo aqui? Isso, isso! É mágica! Enganamos a Amina! Aqui! Por que você não tenta? Vai lá! Acredite em mim! Ok! Oh! A revanche! Mandou bem, Rina! Bola de chocolate malte? Ah, meu! Puxa! Eu não posso acreditar na minha sorte! Não vamos esperar mais! Cai dentro! Por favor, me diga qual é o gosto! Incrível! Esse chocolate derrete na boca! Hum, hum, hum! As garotas rapidamente pegam os doces! Tão bom! Embaixo tem um botão misterioso! Aperte! Choba de chocolate! Melhor botão, tipo o da história! Como tivemos tanta sorte! Bolas de malte de chocolate enchem a sala! Doces ilimitados! É um sonho tornado realidade! Ah! Aproveitem, senhoritas! Qual a melhor maneira de passar os seus dias? Uh, bingo! Aposto que esse botão é tão comestível quanto parece! Vocês estavam 100% corretas! É rosa e dentro tem sorvete de chocolate e baunilha! Muito legal! E aí, e aí? O que é aquele ovo de chocolate? Hailey! Isso é chiclete picante? Onde você consegue isso? Começamos bem! Parece que realmente é bem quente! Hum, a mina! Grrrr! Hailey se oferece pra abrir esse bonitão! Ok! Vai! BAM! Ouro! Achamos tesouro! E sim, realmente são chocolates! Isso vai ficar na história como o docinho mais caro de todos os tempos! Você só tem que abrir! E Hailey não pode pegar nenhum! Não vai rolar! Aqui, toma! Não! Ninguém quer o seu chiclete de especiarias! Pior jogo de batata quente de todos! Quente! Hã? Ah! Então, tá resolvido? Ah! Muito bem! Qual é o melhor? Obviamente o mega cachorro da Carrie! Meu Deus! Isso é lindo! Olha só o cachorrinho meca e trefe da Kelly! Muá! 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 Hãf! Uh! Oh! Kelly transforma seu cachorro em um... Sabre de luz? Nada! E quero dizer, nada pode entrar no seu caminho! Batalha real! Pegar! Não! Não o cachorro! Parece que a Carrie vai ter que dividir! Obrigada! Kelly, acorda! E foi tudo um sonho! Sem sabre? Sem cachorro quente? Em que tipo de planeta estamos vivendo? Sinto muito, Kels! Ai, sim! Doce gelatina de mel! Feito com ouro de verdade! Cachau! É muito delicioso! Ok, senhorita Leila! Xuxa! Vai, amiga! Vai! Parece incrível! E o gosto? Melhor ainda? Tudo que a nossa amiga pobre tem é um pacote de M&M's! Do dia das bruxas do ano passado! Ai, não é justo! Eu queria estar no lugar da Leila agora mesmo! Não se preocupe! Mary é uma garota com um plano! Enche a garrafa com doces! Sim! Passo 2, adicione o chocolate! Não custa um centavo a mais! Vocês não estão prontos pra isso! É hora de experimentar? Não antes de adicionar esses mentos! Mentos? Ai, Mary! Você tá brincando com o perigo aqui! O pacote todo! Você consegue aguentar esse geladinho extra? Preparada? Ela resfria instantaneamente o chocolate com o seu hálito de menta! Agora dá uma olhada! É gelatina! Gelatina de chocolate duplo devo acrescentar! Toma essa, Leila! Ah, quando você descongelar! Sinto muito! Alguém pega um casaco pra ela! E um chá bem quente! Barras folhadas a ouro? Nem isso! Elas são de ouro maciço! Mary tem um pouco de chocolate! Vamos chuchar! Hum, hum, hum! Tão gostoso! E cheio de doces! Leila, e você? Ouch! Meio que não posso comer ouro! Leila decide oferecer uma troca! Ouro por chocolate? Sim, com certeza! Você vai fazer nossa Mary uma garota rica! Hora de trocar! Ok! Finalmente, hora de comer! Hum, hum, hum! Morda e seja levada pro mundo dos sabores! Todos os tipos de doces dentro! Uou! Isso acerta bem no ponto! Tá todo mundo feliz! Haha! Bem menos quando a Mary percebe que ela não pode comer ouro maciço! Hahaha! Foi mal! Hum, ouro sólido! Sim! Troque isso por absolutamente qualquer coisa que você deseja! Ok! O que vamos conseguir? Uma fonte de ouro? Caramba! Você nunca comeu nada assim antes! Aposto que você tá se arrependendo das suas escolhas de vida agora, né Leila? Eu também estaria! Hora de chuchar, Mary! O tempo não para! Ela nunca comeu tanta comida gostosa em toda a sua vida! Sinto muito, Leila! Você perdeu uma baita oportunidade! E, noops, não dá pra devolver! Carambolas! Bexigas e chocolate! Hora do lanche! Aí sim! Duas bandejas! Hum, tem uma pilha de bolos! Meu café da manhã favorito! E estamos prestes a apimentar! A pasta de bolhas vai primeiro! É fantasticamente delicioso! Uh! Vai! Vejo sabores, mas... Oh! Betty já sacou tudo! Coloca esses xaropes! A maior gênia de todas! O que você tá fazendo? Panquecas de unicórnio? Panquecas de unicórnio? Você tá brincando? Oh, nom, nom, nom! Esse é o trabalho de uma verdadeira artista! Você vai fazer outra? Enquanto isso, a Nenna tá pronta pra abocanhar! De volta pra Betty! A panqueca número dois vai ser... Por favor, nos mostre, amiga! Vamos lá! Oh! Deve ser o Oreo! Aproveite! Yum, yum! Ei, Nenna! Boo! Tchau, tchau, Nenna! Hora da panqueca! Prontas? Hora do bolo! Hahaha! Ideia? Doces! Joga tudo no bolo! E pronto! Olha que coisa linda! E ainda por cima, gelatina de mel! Ai, cara! Tão mega doce! Aí sim, Mel! Você é demais! Hum! Jess? Hã? Uma colmeia? Jess! Mel! As abelhas adoram mel! E a mel tem... Oh, não! É melhor você encerrar isso! Jess, por quê? Ai, não! Devemos... Ah, ligar pra um médico? Essas orelhas! Aposto que pode ouvir por quilômetros! Hihihi! Mel não vai deixar a Jess safar dessa! Segurança! Senhor segurança! Oh, Jess! Você vai ver agora! Isso! Senhor segurança! Ah, espere só um segundo! Hum? Como você tem tanta coisa nessa bolsa pequenininha? Caraca! Aqui vamos nós! Quem diria que fones de ouvido gigante seriam tão úteis! E não! Por favor, não me pergunte por que a Jess tem fones de ouvido gigantes! O seu palpite é tão bom quanto o meu! Ahahah! Aproveitem vocês duas! Hum! E você, Mel, com o seu presente! Hum! 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 Olha só isso! Que bonito! Farinha e água? Não dá nem pra fazer um bolo mais ou menos com isso! Hihihi! Feta adesiva? Estamos prestes a nos colocar em uma situação grudenta! Sacou? Hã? Tá, eu vou parar! Carrie colocou fita na farinha! Ah! Ah! Um fantasma! Ops! Sinto muito, Kelly Cat! Ahahah! Que bagunça! Você! Carrie vai comer o seu bolo quando... Esmagar! Dois podem jogar esse jogo, Care Bear! Maquiagem arruinada! Macaroons! Ah! Um aviso de susto da próxima vez! Trinta segundos no relógio! Comam seus docinhos antes disso! Ai, pobre Tracy! Isso não é uma tarefa fácil! Kate tá se divertindo muito com o seu chocolate quando... Tracy acabou de... Ganhar? Sim! Parabéns! Como você... Ah não! Olha! Um caso severo de manchas de brócolis! Ah, cara! Kate, ligue pro doutor! E vai logo! Doutora Mary! Por favor, nos ajude! Tem que haver um remédio! Sim, meus queridos! Uma dose de doce deve impulsionar seu sistema imunológico e lutar contra qualquer doença relacionada a vegetais! Ah! Já tô me sentindo melhor! Ai, doutor! Obrigada! Olha! Estou curada! Você já tá de volta ao seu bom e velho normal! Gênia, doutora Mary! Hã? Um lindo bolo feito de ouro versus... Essa abominação! Que mancada! Uma fatia do bolo da Leila vai te deixar com dívidas! Serião? E é arco-íris por dentro! Coberto de chocolate? Eu tô babando aqui! Hum! Hum! Agora de volta, Mary, seu bolo de vegetais! Eca! É nojento! Talvez um chocolatinho ajude! Ok! Vamos sumir com esse sabor horrível com um chocolate saboroso! Mandou bem! Mary começa a cobrir o seu bolo! Continua assim! Eu não quero ver nenhum vegetal aqui, amiga! Isso parece... Bom? Tipo, incrivelmente bom! Leila também acha! Ela faz a troca! Sem saber do que se trata realmente o bolo da Mary! Pelo menos alguém tá feliz! Ai, cara! A Leila vai cair nessa! Um grande pedaço de brócolis já é o suficiente! Ah, não! Não! Você foi enganada, amiga! Mary! Mandou bem! Muito obrigada por assistir! Novos episódios são postados o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho pra receber as notificações! Até a próxima! Assinado, a galera! Tchau, 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 tchau Obrigado.